A liderança do campeonato no Maracanã vazio, o show foi de Liedson. Palco, luzes, protetores para o gramado, seguranças, tudo sob controle para sábado, dia do show da dupla Sandy Júnior no Maracanã. Se nesse espetáculo os artistas fossem jogadores de Flamengo ou São Caetano, não seria bom estender tapete vermelho. Nem contar com uma plateia superior a 7.632 pessoas. O Flamengo entrou em campo para enfrentar o São Caetano na 21ª posição, 13 pontos atrás do líder, o adversário. E com a torcida rubro-negra, não tendo nada a declarar. Os cartazes, nada escrito. Mas em apenas 2 minutos e 28 segundos de jogo, Liedson tinha o que declarar. Depois do passe-cruzamento de Iranildo, 1 a 0 o Flamengo. O segundo gol já começava a ser ensaiado. Pelos jogadores do banco de reservas. E quase que foi de Iranildo. E o Liedson de novo. Só que o empate do São Caetano quase foi com o Magrão e Ademar no primeiro tempo. Dininho. Robert, que o Flamengo dispensou. Luiz Carlos capixaba no segundo tempo. Por pouco que o André Gomes não ajudou. Melhor para o Flamengo foi o que Liedson foi fazer. Ouvir os mais velhos sobre como se posicionar. E quando o Fernando tirou da área e Fábio Baiano puxou o contra-ataque, ali estava Liedson, do lado dele, correndo, criando espaço para receber e marcar aos 29 minutos seu 11º gol no campeonato. O banco de reservas foi pessoalmente cumprimentar. O Flamengo subiu de 21º para 17º. O time do técnico Mário Sérgio caiu para a segunda posição. E a torcida do Flamengo passou a ter o que pelo menos declarar ou desejar. Segunda divisão, nem pensar. Classificação, sim. Globo Esporte volta já.